Fazer apresentações melhores. Na nossa época, quando a gente fazia lá no Torre de Pisa, lá no Grajaú, a gente fazia 4 horas de show, né? E aí começou a surgir um outro bairro vizinho que pedia o show. Então a gente ganhava 180 reais pra dividir pra 10, né? Isso. Que era o que dava? 18 pratos. Até que a gente resolveu fazer o seguinte. Ao invés de dividir 180, vamos fazer o seguinte, vamos guardar 90 no caixinha e vamos dividir 90. Pô, já ficou menos. Já pagava a passagem. Já ficou menos. Mas a gente começou a dividir. Dá pra voltar pra casa. Aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a comprar os instrumentos melhores e a gente começou a fazer uns esquemas com o pessoal do bairro pra alugar as caixas de som, porque a gente descobriu que a caixa da pizzaria e do outro lugar que a gente tocava era muito ruim, por melhor que a gente estivesse tentando fazer o trampo. Então a gente ia mais cedo, montava já a caixinha, botava a mesa, passava o som. E aí as pessoas achavam que a gente era o melhor grupo do bairro, mas simplesmente o que a gente investiu no instrumento... A gente se apresentava melhor. Se apresentava melhor. A entrega era muito melhor. Investimento. Pra gente conseguir ganhar mais. Aí o que acontecia? A gente cobrava o Cuvé na entrada lá nesse... Vila de Noel. Vila de Noel e Vila Isabel, ali na 28 de setembro. O Cuvé era 3 reais de entrada. Tinha fila na porta. O Cuvé subiu pra 5, subiu pra 10 e continuou com fila na porta. E a gente fazia lá todo sagrado... Sábado que a gente fazia, né? Eu não lembro. Toda sexta eu não lembro. Faz 23 anos essa parada. Mas foi uma forma que a gente encontrou e isso a gente foi começando a ver receita. Só que quando a receita foi crescendo, nessa brincadeira, a gente começou a continuar investindo dentro das nossas possibilidades. Que era pra melhorar a história que a gente tinha, melhorar o instrumento que a gente se apresentava. A gente deixava o Sábado Livre pra poder aparecer, sei lá, um cara de uma gravadora, um super show pra fazer. Mas eram coisas da época. É o lance da empresa, né? É onde você quer chegar. É esse ponto que eu vou chegar. A gente criava as nossas metas, e cria até hoje, né? As nossas metas. Obviamente, eu vi uma frase, eu sempre falo isso aí em entrevistas, assim, que eu acho mó barata. Uma vez a Ivete falando que música é igual um joguinho de videogame. É igual o Playstation. É igual o Playstation. É um joguinho de videogame. Que cada fase tem um monstro no final, né? Tem um filme que você ia matar no finalzinho e você ia passar de volta. Aí você mata e passa pra outra E, chega lá, o mocho é maior. É maior, ele é mais difícil. Exatamente esse. Nunca zero o jogo. Nunca zero o jogo. Não, não zero. O nosso é tipo o Caverna do Dragão. Nunca acaba o desenho. Mas eu já vi o final, depois eu conto. Aí o que acontece? A gente vai criando as metas e desafios. Obviamente, a gente estava falando ali, a nossa meta naquele momento era a gente sair daquela bolha do bairro... E passar pro outro lugar. E passar pro outro bairro. E o outro bairro vai pro outro bairro e a gente vai crescendo e crescendo. Ah, Bruno, vocês nunca imaginaram ser uma banda? De sucesso? Lógico que sim. A gente sonhava com isso. Lógico que a gente sonhava. Só que a gente sabia que tinha um abismo de distância do que a gente estava vivendo na nossa realidade do momento. A gente não ia sair do pagode do Torre de Pisa pra televisão. Não tinha como. Não tinha como. Não tinha dinheiro nem pra comprar o sapatênis do Soweto, que na época era moda. Que era moda. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Então assim, peraí. Vamos fazer o caminho correto pra chegar até ali. A gente agora está preparado pra gravar um disco. E gravar um disco, pô, gravar um disco, como é que faz? Perdão. Se eu gravar o disco, tem que tocar no rádio. Mas como é que eu vou tocar no rádio? Aí tu imagina o tamanho do rostro. Quando a gente separava o dinheiro, falou, vamos gravar um disco, quanto é o disco? Falou, caraca, a gente vai passar 20 anos juntando. É mais ou menos isso. Então a gente foi criando os nossos desafios e as nossas metas pra que a gente pudesse obviamente criar uma casca, uma base, enfim, loja de ralação, aquela coisa toda, pra que a gente chegasse o mais preparado possível na hora do maior desafio. Que é agora, pô, vamos tentar ser uma banda de sucesso. Vamos tentar ganhar um grande público. Queremos tocar nas grandes casas de shows e abrir os maiores shows e até a gente virar o show principal. E assim aconteceu. Isso que eu tô contando aqui é um testemunho. Realmente fizemos isso. Eu lembro que como se fosse ontem a gente tocando pela primeira vez na Pirâmide, que era uma casa mega tradicional em Caxias, que era um ponto satélite das grandes bandas de pagode quando vinham pro Rio. Ou elas estavam no antigo Metropolitan, que virou o Caíme de Vantagem, o Citibank aqui na Barra. Aí tínhamos a Pirâmide, que já era mais ali pro lado da Baixada. Canecão, que ainda tinha, que era já na Zona Sul. Mas eram casos que a galera, quando estava muito grande, os artistas, eles pisavam. Cara, quando a gente começou a abrir o show na Pirâmide, cara, foi uma vitória, assim, de que a gente, primeiro que a gente ia ver, foi um show do Zeca Pagodinho. A gente, cara, meu irmão, loucura. Zeca, meu irmão, mega hypado, assim, na época, o primeiro ao vivo dele, na época, era VHS, mas era DVD. Depois que ele virou o DVD. E aí ele cantando ali, cara, vai, 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 vai. E a gente abrindo o show, aí depois a gente ficou no camarote, vendo assim, caraca, é o Zeca, meu irmão, caraca. Acompanhando toda a estrutura que chegava, funcionava tudo. A gente olhando tudo, chegando, olha os caras uniformizados, olha lá, mano. Caras que atuam camisa ali. Olha as cases. Olha as cases e tal, não sei o quê. A gente olhando aqui o negócio todo, tentando entender o mecanismo da parada. E a gente ficou ali fazendo base de vários shows enormes do segmento e tal. E logo depois abriu a Via Show aqui. E foi a mesma coisa. A gente chegou lá abrindo o show do Pagode do Revelação. Primeiro ano, primeiro giro. A Revelação também mega estourada, a gente abriu um show. Explodido. Do Revelação ali, a gente, cara, na nossa base ali, cara, alimentando o nosso público ali, fazendo as nossas entregas. Ainda gosto de você começando a tocar. Mas isso com o disco já lançado, o que ele está falando. Ainda gosto de você já tocar. Já adiantei a fase. E ainda gosto de você tocando, assim, e a gente abrindo o show do Revelação no Via Show. E uma hora o Revelação ficou gigante, mas muito mais do que já estava na época. E começou a viajar pelo Brasil da Fora. E a gente ainda ficou curta. Não dava mais para ficar fazendo ponto no Rio. E a gente virou banda principal. Não, a gente ainda abriu o Belo. Ah, é? Minto. Teve o Belo, que ainda teve aquele... A gente ainda abriu o Belo. Os meninos da Turca. Sou garota. Enfim, belo beijo. Aí o que aconteceu? A gente abriu o show do Belo. Depois a gente saiu. Aí já foi uma estratégia. A gente ficou grandão, assim, no bairro. Mas já estava grandão mesmo. Agora a gente já está enchendo a parada. Começamos a ir para São Paulo. A gente começou a viajar. A gente ficou sem agenda. A gente começou a viajar para tentar marcar outros territórios. Igual cachorro. Dá um mijadinho no poste. Outra mijadinho no outro poste. A gente foi marcando o território. A gente saiu do pagode. A gente não abria mais o pagode nem o do Belo. Aí quando a gente voltou, a gente voltou como convidado do Belo. Que aí rolou essa brincadeira. E o Belo saiu. Eu acho que nesse dia o Belo já anunciou. Aí a gente assumiu o pagode. Olha só que legal. Aquele pagode que a gente abria. Que a gente era uma banda coadjuvante dentro do line-up ali. A gente já virou o principal do negócio. Que a gente ficou antes. Mas a gente deu uma saída. A gente ficou maior e voltou com mais moral. A gente voltou com mais moral. Mas foi legal porque... É isso que eu tô falando. São as metas. As etapas. Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo. Você quer fazer um audiovisual bacana. Quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito. Que ajudou a impulsionar tantos trabalhos. A gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. E se você quiser pegar os segredos. O link tá na descrição. Corra e aprenda através da comunidade Fora da Média.